Fala galerinha, beleza? A Layspeed de volta aí, nessa vez, né, 20 anos de frente também, camiseta da BM, né? Hoje eu tô de volta com o Fórmula 1 2014 e... Até que, enfim, né, graças a Deus consegui. Não é o CD, dessa vez é a mídia digital, né? E vou fazer aqui uma corrida mais pra relembrar esse jogo, né? Que já faz um tempo passo que eu não trago esse jogo no canal, faz muito tempo. Então vamos lá, então. Vou fazer uma corrida com... Vou fazer uma corrida com a Mercedes. Eu vou ir com o Lewis Hamilton e já vou escolher o circuito. Então eu vou cortar o vídeo e já volto com vocês no grid de largada. Vamos lá. Bora pra corrida. E aí, estamos em segundo. Tentar botar de lado aqui no... Alê, mas você conhece todo... Você conhece todo o traçado. Nos outros Fórmula 1 você nem usa esse negocinho verde. Por que você tá usando agora? Então, é que como já faz um tempo passo que eu não jogo esse Fórmula 1, Então, o ponto de freada dele, eu não sei ser igual dos outros. Então eu vou ter que me readaptar de novo pra depois eu desligar o traçado. Mas não vai demorar muito, não. Pra eu poder me readaptar. Eu sei, eu também não queria estar correndo com esse traçadinho em verde. Eu até tentei uma corrida, mas não rolou, velho. Que já faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Muito tempo mesmo. Acho que vai completar quase... Ia completar quase um ano que eu não jogava esse jogo. Mas caso der tudo certo aqui, Eu posso fazer uma configuração aqui rapidinho, na última volta. Aí eu vou tirar uma própria. Pra eu ver se tá tudo certo mesmo, Que daí nas próximas coisas eu desligo. Vamos lá. Eu gostei bastante desse jogo também, né? E agora também eu tô com todos os Fórmula 1. Da versão do Xbox. Desde o de... O de 2010 até daqui 2014. Em breve vai ter uma evolução de uma outra equipe também, Que eu vou mostrar pra vocês também. Vai ficar um pouquinho... Vai ficar mais interativo. Porque na outra da HRT eu fiquei falando, falando demais. E não... Mostrei, assim... É... É... Não deu um tanto interesse, assim, né? Foi pouco. Então, pra essa outra equipe já eu vou dar uma melhorada. E na parte 2 da Ferrari também vou dar uma melhorada. Em breve vou voltar com a evolução final da Ferrari. Agora nesse ano de 2020 não tá tendo coisa nenhuma. É uma boa hora pra eu poder falar um pouquinho até os dias de hoje. Então vamos lá. Se aproximando aí dos últimos metros. Pra gente poder abrir a última volta. Deixa eu fazer a configuração agora. Vamos lá. Só nas curvas. Tira. Vamos lá. Tentei frear na segunda placa igual eu sempre faço com as outras Fórmulas 1. Tentei frear na segunda placa igual eu sempre faço com as outras Fórmulas 1. Tentei frear na segunda placa igual eu sempre faço com as outras Fórmulas 1. Tentei frear na segunda placa igual eu sempre faço com as outras Fórmulas 1. Tentei frear na segunda placa igual eu sempre faço com as outras Fórmulas 1. Tentei frear na segunda placa igual eu sempre faço com as outras Fórmulas 1. Tentei frear na segunda placa igual eu sempre faço com as outras Fórmulas 1. Papil Vamos lá Vixe Maria, arranquei a câmera O Osberg já está aqui Vou ter que me readaptar mesmo Beleza, corrida vencida Legal Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo É um vídeo mais curtinho Mais para relembrar um pouco E vou estar trazendo até live De corridas longas Do Fórmula 2014 Olha o massa Olha o massa em terceiro Boa Mas lógico, só vou trazer a live Só quando eu acabar o Fórmula 1 2013 Quando vier a live dele Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe um favorito Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos E ative o sininho das notificações Estamos chegando perto dos 60 inscritos Então, rumo ao 100 Obrigado a todos por terem assistido Um abraço E falou Um abraço 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 Legenda por Sônia Ruberti